Pai e senha pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês vejam muito bem e o vídeo de hoje vamos falar sobre música Um vídeo que vocês já estão me pedindo para eu atualizar a minha playlist, aquilo que eu tô ouvindo no momento E eu vim aqui com todo prazer, com toda alegria pra mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá, sem mais demoras, começar pela primeira música que eu estou ouvindo e eu não consigo parar de ouvir todo dia Sabe aquela música que você quando se apaixona, você fica ouvindo, ouvindo, ouvindo até enjoar? Então, eu tô nesse nível da música do Daniel Berg até que eu não consiga mais ficar de ouvir Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe uma aqui que brilha em minha vida e é você Deus, derrama a tua glória até que eu... Vamos lá para a segunda música, lembrando que eu já indiquei essas músicas no Instagram Se você não me segue, me segue no Instagram que eu sempre indico palavras, respondo vocês Então é muito, muito importante que você me siga no Instagram pra estar mais pertinho de mim, tá bom? E a segunda música é da Gabriela Gomes e o nome dela é Deus Proverá Essa terceira música, quando eu fui pra Brasília, eu não consegui baixar nenhuma música no meu celular Então na hora, um pouquinho antes do voo, eu liguei o YouTube e fiz uma gravação de tela com essa música Então eu fui daqui do Rio de Janeiro até Brasília ouvindo a mesma música Então assim, gente, vale a pena vocês ouvirem porque ela é linda demais História de Davi e o Tom Carp Quinta música é do meu querido, que eu amo muito como pregador Mas também como cantor é uma benção, um tipo de louvor que eu amo E o nome dele é Rodolfo Abrantes E o nome da música é Tão Sublime Sexta música é uma música de adoração De você colocar a musiquinha lá e chorar aos pés do Senhor Ela é do Nick e da Rachel Bilman Bilman, acho que é assim que você fala E o nome dela é Seu Amor Me Alcançou Mas assim, se prepare que ela é muito tocante Espinha aqui Proxado outra vez Oferecendo tudo a ti Pela graça que me salvou Nessa onda de música Do seu amor Oitava música também Ouço todos os dias da minha vida Acho que a cantora tem a voz idêntica da Gabriela Rocha E é sério, gente, eu ouço todos os dias mesmo Me toca muito profundamente Eu acho que tem tudo a ver comigo Se ligaram? O nome da música é Tem Tudo A Ver Com Ele Da Central Music Não na música É uma música que eu não conhecia Mas ouvindo e prestando atenção na letra e no clipe É uma coisa que você sente a mesma coisa, sabe? Você sente como se fosse você falando pra Deus Ele até diz, né? Jesus me salvou de mim O nome dela é Jesus Sorriu Pra Mim Do Gabriel Júnior E por último, uma música americana que eu estou amando todos os dias, gente Eu estou indo para o trabalho ouvindo essas músicas desse homem maravilhoso O nome dele é Josh White E assim, vou contar um segredinho pra vocês Eu baixei esse aplicativo aqui Ele é maravilhoso Olha o que ele faz Você pode escolher, ó Olha a cateleira Então o que é que eu faço? Eu coloco esse negócio da chuva E boto a música do Josh White Vou dar aqui até o trabalho, gente Viajando em Deus ali O nome da que eu vou indicar é Absolution E também tem a Inclosed By You Gente, é lindo, gente Estou apaixonada por esse cantor E todas as músicas dele são demais E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado, gente Do vídeo de hoje Muita gente estava me pedindo Nas músicas que eu estava ouvindo no momento E são essas E não sai daqui Sem estar aqui nos comentários Indicando a que vocês têm ouvido Porque eu amo ouvir a indicação de vocês Muitas vezes vocês indicam coisas Que no próximo vídeo de música Eu indico aqui Então muito obrigada Por vocês estarem sempre participando daqui E não esqueça também De me ensinar nas redes sociais De se inscrever no canal De curtir esse vídeo Pra me ajudar aqui, tá? E eu sei que vai ser muito abenço Pra todos nós, tá? Beijo no coração de vocês Que novos com Deus E tchau!